Seja bem vindo ao canal Gilson Eletricista, inscreva-se e deixe o seu like Eu tô aqui ó, eu tô nesse bonequinho aqui Tem que apertar e segurar o botão É, cinco metros por hora, acabou Tem que apertar e segurar o botão Olá, tudo bem? Seja bem vindo ao canal Gilson Eletricista, inscreva-se e deixe o seu like Uma, duas, três Aqui vão ser duas, cinco E lá em cima da sanca, três Então aqui já tem doiscentos e quarenta Um, 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 doiscentos e quarenta Complicado hein, se isso aqui encosta, leva junto o reator. Olha aí, olha aí, não sei como é que esse reator não estourou, misericórdia. Meu querido, olha o bolão de fio que tinha nesse reator aqui ó, ali chega retorno com fase neutro, olha a cascata de bagulho que tinha ali ó, eu tenho que levar neutro e retorno para aqueles dois esportes. Tá? Então aqui é o seguinte, é uma fluorescente para lá e outra para cá e dali para lá. É isso que está aqui ó, misericórdia. Eu dei um pit stop e vim aqui no banheirinho de serviço porque lá no apartamento tem banheiro de serviço, mas é o banheiro dos cachorros, aí não dá né. Eu não vou pedir para usar banheiro social do cliente né, isso não posso, fica bem né. Eu já tinha vindo aqui nesse banheiro de serviço aqui dos funcionários há muitos anos atrás e o quadrinho de disjuntor eu na época comentei, olha vocês tem que virar esse quadro para o outro lado. Porra, dentro do banheiro, lá do chuveiro. Não, mas é porque aí quando o disjuntor desarma, a gente vai ali, abre a portinha e liga, religa o disjuntor. Ah tá, você é pelado, de mão no bolso, molhado, vai ligar o disjuntor. Tá bom, tá bonito. A engenharia aqui é o seguinte, aqui tinha um reator, aquele, parece um ferro de passar roupa. Então, as emendas com fio isolante, elas ressecaram e escorregaram, estavam todos os fios expostos. Bom, o que fiz aqui, eu puxei para lá uma complementação para acender aqueles dois spots ali, aqui emendados aqui com o conector torção. e daqui eu fiz uma misericordiosa derivação para uma tubo LED de 18 watts daqui para cá, e outra para lá. Então, é o que vou fazer agora. Tinha uma região ali de sombra, achamos que eram três lâmpadas fluorescentes, mas não, são duas. Então, uma vai ficar de reserva. Eu acho que eu já vou botar essa de reserva lá em cima mesmo. Bom, ali naquela sanca, ela é pouco profunda, bem rasa. Não cabem duas tubo LED lado a lado. Porque eu poderia chegar essa mais para lá e aquela mais para lá e colocar uma terceira aqui. Mas essa região central ia ficar com um brilho muito mais forte que os extremos. Então, ficou do jeito que estava. Uma tem 18 para lá, uma tem 18 para cá. O ideal para isso seria mangueira LED, de ponta a ponta, fazendo inclusive aquela curva ali. O cliente não quis. Ele não gosta de fita LED, mangueira LED. Ele já tem uma experiência aí que não gosta. Misericórdia, deixa o seu like. Música Música